Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos para ele, eu estou aprendendo. Yo Mati, Mati... Yo! Mati, ah, bea-me? Ah, eu sou⁰... Minha mãe, minha mãe. E oоже? Minha mãe é uma mulher que não mandou o amor. Eu sou eu e querido de Jesus, para me chamar o meu pai. Então, eu disse bem pericelhento. Eu sou eu, meu pai. Eu estou com porします. Como é que eu estou com por você? Eu estou com seus filhos. Eu estou com as filhos para mim. Eu não soube, ele não soube, não soube. Ei, velho, eu soube, velho. Eu não soube! Eu estou aqui e meu filho estava feliz. Eu soube, eu soube de minha vida. Eu soube, filho. Tô batendo a minha vida. Eu sou o senhor mesmo. Até claro o que؟ Eu sou a tala do filho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.